Música Amanhã desse feriado de quinta-feira foi de reunião entre a nova diretoria do Fortaleza e funcionários do clube. Respeito e união serão premissas básicas nessa nova gestão Tricolor. Mas claro, com o futebol em primeiro lugar. Fala nação Tricolor, passando para desejar os parabéns à TV Leão. Agora somos 50 mil inscritos. Olha, em primeiro lugar, quero dizer que a TV Leão é fundamental para o Fortaleza, sempre foi. Vai ser o canal direto com o nosso torcedor. Está todo mundo imbuído disso, tanto o corpo de jogadores, comissão técnica, funcionários, diretoria. Parabéns TV Leão, agora são 50 mil inscritos no canal do YouTube. Valeu, sucesso sempre. E começa hoje, dia 16 de setembro de 2017, aqui na Arena Castelão, o sonho do Fortaleza de retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. Fala TV Leão, parabéns pelos 50 mil seguidores que venham muito mais, pois o trabalho de vocês é espetacular e admirado hoje no Brasil inteiro. Abraço. Passando aqui para dar os parabéns para a TV Leão pelos seus 50 mil inscritos no YouTube. Parabéns a todos vocês pelo trabalho. Que Deus abençoe vocês, bicho feio. Ninguém sabe desses bastidores, um dia antes do jogo do Tupi, funcionários entrando no meu quarto do Pavo, sentando na cama e chorando. O Claudio, sexta, arrumando as coisas e falando assim, estou indo pelo oitavo ano com a mesma motivação, com o mesmo pensamento que amanhã vai dar. Então, isso aí para mim é o que valeu. Ver os funcionários hoje, ter a alegria de ser Fortaleza. E a rapaziada da TV Leão, 50k? Que isso? Parabéns, rapaziada. Parabéns pelo trabalho sério e honesto, valeu? Tamo junto. Parabéns, TV Leão! Parabéns! Parabenizar a TV Leão pelos seus 50 mil inscritos no canal do YouTube. A rapaziada sensacional que vem fazendo um trabalho fantástico à frente de Fortaleza. Valeu, grande abraço e tamo junto. Mentira! Dá força pra mim, viu? Dá força pra mim, viu? Foi trave e derrubou o negócio da Robô, 35. Pô, a TV Leão chegou a 50 mil inscritos. Caraca. Pô, TV Leão, tamo junto. Vai, ataquer, um, vai, um. Vai, ataquer, ataquer, l'adversaire, 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 l'adversaire. L'adversaire, 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 l'adversaire. Parabéns a todos pelos 50 mil seguidores na TV Leão e vamos seguir todos forte aí nessa caminhada vitoriosa do ano do centenário. Um abraço a todos. Eu quero ver a TV Leão bombando pra caramba. Eu quero que vocês me liguem daqui a pouco. Tiagão, estamos com 100 mil. Aí eu vou falar, caraca, vamos para 200. Ajuda essa porra aí a estar com 100 mil, né? Porra, o que eu poder ajudar a TV Leão, cara, conta comigo porque vocês merecem. O trabalho de vocês é muito bem feito, é muito esforçado. Você e o Matheusinho estão toda hora buscando coisa nova e a torcida do Leão, já falei. Tem que se inscrever nesse canal. Não adianta só assistir, galera. Tem que se inscrever, que aí dá moral também. Fala, galerinha da TV Leão. Tiago Asmar passando aqui pilhadaço pra parabenizar vocês aí pelos 50 mil inscritos, hein? E ó, vale a pena lembrar. Fiz resenha com o Clodoaldo, ele meteu o gol na volta pro Fortaleza. Fiz resenha com o Gustavo, o cara fez dois gols e sofreu dois pênaltis. E participei de resenha na TV Leão. Bateu 50 mil inscritos. Então, ó, pilhado pé quente. Tamo aí. Parabéns, galerinha. Eu tive as chances de presenciar o trabalho de vocês. E ó, é show de bola. Vou estar sempre acompanhando. Vocês merecem. Abraço e vamos pilhar, hein? E sabe o que é um grande culpado por todo esse sucesso que você acabou de ver aí na TV Leão? É você, torcedor do Fortaleza, que ajudou a gente a chegar até aqui. Os nossos primeiros 50 mil inscritos no YouTube. Desde aquele vídeo lá com o ex-presidente Luiz Eduardo Girão, no meio de 2017, sobre a nova diretoria do Fortaleza, passando por várias identidades triculores, vários bate-papos triculores. Muitos bons vídeos aqui que você curtiu na TV Leão e continua curtindo até hoje, né? Então, o nosso grande agradecimento a você, torcedor do Fortaleza, pelo apoio e pelo engajamento. Lembrando que a TV Leão já foi o 12º canal em visualizações das Américas. E hoje nós somos o terceiro maior canal aqui do Nordeste. Então, a gente conta com o seu apoio. Espera que isso continue. E que você continue assistindo a TV Leão, porque a gente traz um conteúdo muito bacana para você aqui de dentro do Fortaleza Esporte Clube. Então, um forte abraço e eu lanço um desafio para vocês. Até os 100 mil inscritos. Temos glória e tradição Bate forte meu coração Sempre estarei aqui Fortaleza